O cirurgista presta um trabalho junto conosco de medicina preventiva e informativa, trazendo sempre a orientação. E é com muito prazer que a gente traz o doutor Miguita nesse final já de ano, de 2005, pra encerrar as nossas atividades do ano, pra falarmos dos problemas cardiológicos. Tudo bem, doutor Miguita? Boa tarde, Mafalda. O Natal, essa festa maravilhosa, a festa cristã, a festa da União. A festa do amor, não existe data no mundo em que mais se comemora dentro de uma família. Irmãos, amigos, se confraternizam, e aí mostram realmente o que é o amor. Portanto, nessa data, aproveite, se você não vê sua mãe há muito tempo, seu pai, seu amigo, aproveite o Natal, esse Natal perdoa tudo. Mas existe também dentro da cardiologia, alguns achados que nós devemos tomar bastante cuidado, principalmente não cometer nenhum excesso alimentar. E como o Natal é bastante emotivo, é muito comum a incidência de doenças, de acidentes cardiovasculares em datas festivas. E o Natal é uma dessas datas. Então, não adianta a gente só ficar curando as doenças. Nós temos que fazer uma prevenção, uma avaliação anual, pra que nessas datas festivas, Dia das Mães, Dia dos Pais, Finados, Natal, a gente não seja surpreendido por um acidente cardiovascular. Doutor Amiguita, o paciente que é diabético, e que seja hipertenso, ele corre o risco de complicações cardiológicas coronarianas com muito mais intensidade, ou com um percentual mais alto do que aquele que não tem a diabetes e nem é hipertenso? Com certeza, o diabetes hoje é uma doença em que 70, 80% dos seus pacientes têm uma doença cardiocirculatória. Portanto, uma forma de ficar com pouca complicação no seu sistema circulatório é cuidar bem do diabetes, fazendo uma dieta moderada. A dieta não é proibitiva, a dieta é comer tudo de uma forma administrada. Manter o peso, fazer atividade física, e não se esquecer daqueles centímetros a mais que existe na barriga, a obesidade centrípeta, hoje muito em moda, porque junto com esse aumento do volume abdominal da barriguinha, que dizem a barriguinha da cerveja, está o aumento do triglicérides, do colesterol, da hipertensão, da diabetes, ingredientes que podem levar a esta pessoa a uma doença cardiovascular, um infarto, por exemplo. E no caso, o que seria mais prejudicial no coração? São válvulas, são artérias, são músculo cardíaco? Todas essas doenças são graves, desde que elas vão levando a uma perda da função cardíaca. Mas eu considero hoje doenças que podem ser prevenidas, principalmente a doença circulatória, essas que vão para a angioplastia, para a cirurgia de revascularização com pontes de safena, de mamagem, entendeu? Em primeiro lugar está a genética. Essas pessoas que dentro de uma mesma família têm casos de infarto, de angina, de pontes de safena, cuide melhor. Faça um check-up com mais frequência junto ao seu cardiologista. Cuide bem do colesterol, esse inimigo. Sem saber que o colesterol tem a sua parte boa também, né? Não é só basear no meu colesterol está alto. Muitas vezes o colesterol alto é bom, quando se tem um nível bem elevado do HDL, que é o bom colesterol, né? O ruim é o LDL colesterol. A hipertensão arterial é uma doença fácil de ser diagnosticada, fácil de ser tratada. diabetes é uma doença que numa fase inicial é fácil de ser tratada com dieta, peso, atividade física. Então não é muito difícil manter a saúde do coração tranquila, de uma boa qualidade. Quer dizer que quem tem essa carga genética tem que se prevenir muito mais? Tanto que é função do médico, quando está diante de um paciente que teve um infarto, tem uma angina ou tem uma doença circulatória, avisar a família. Então não é uma doença da pessoa, é uma doença que muitas vezes envolve muitos membros dessa família. Então essa família tem que tomar um cuidado super excessivo. Bom, na verdade, então, o coração é o órgão que nós poderíamos dizer, é o órgão que vai determinar não só a carga dos sentimentos, mas a carga de vida. É, tudo que se une com o coração, se une com honestidade, se une com amor, né? E o que se une muitas vezes só com o cérebro, né? Só com as ideias, aí a própria ideia se desentendem e acaba levando ódio entre as pessoas e a divisão, muitas vezes, entre essas pessoas, divisão de amizade. Então tudo que entre, entre com o coração. Somente nesse Natal, o ano que vem, vamos usar bastante esse coração, de uma forma saudável, para que a nossa geração que vem aí possa mudar bastante os rumos da saúde do Brasil. Não só a saúde orgânica, mas a saúde política, a saúde econômica. Isso é o que eu desejo. Você sabe que o doutor Francisco Gregório esteve conosco no programa e ele deu a receita. Seja feliz, ame, faça tudo com amor, deixe o seu coração repleto de amor, porque você nunca vai ter problema cardíaco. Ele não falou das pontes de mamalha que levam bastante amor, hein? Então essas pontes são apenas abstratas, né? Olha, doutor Miguita, eu quero de antemão, nosso programa é ao vivo, e dizer que eu tenho uma gratidão enorme pela contribuição que você traz conosco há mais de 20 anos já no programa. Desde quando a gente começou esse programa específico de medicina preventiva e informativa, onde você se dispôs a estar conosco, a colaborar efetivamente em todas as áreas da medicina, trazendo profissionais também qualificadíssimos para nós. Então é muito importante que eu possa transmitir isso para o teu espectador, para que ele saiba o carinho que eu tenho por você, o amor que todos nós aqui da TV temos por você, e a gratidão, porque é através dessa sua colaboração, dessa sua participação incondicional, que é uma grande verdade, é que nós podemos estar já há 27 anos no ar trazendo esse programa. Pois é, então eu sempre lhe faço e a gente discute. O sucesso profissional depende muito da pessoa, da credibilidade que essa pessoa tem junto ao público, junto à sociedade. E nós discutimos lá fora, antes de entrarmos nesse programa, de que o mais importante é o sucesso familiar. Muito mais do que o profissional é o sucesso dentro de casa, é o sucesso da família. As pessoas que têm família, família não é marido, não é mulher, não é filhos, mas um conjunto, essa pessoa leva felicidade em todos os momentos da sua vida. E assim eu sei que você é uma foda, por isso que você tem esse sucesso, não só profissional, mas o sucesso familiar. Meus parabéns e fico muito envaidecido com o que você falou. Voltarei aqui sempre que você precisava. Você vai continuar conosco em 2006, com certeza. Claro, ou falando do coração, ou jogando golfe. Dos dois. Talvez. Dos dois juntos, não dá para falar, porque nós vamos usar o programa inteirinho. Você assistiu o dia que eu coloquei o Royal Golf? Claro, você falou bastante, né, dos nossos torneios, da minha amizade com você, da minha amizade com os outros golfistas, do meu aniversário. Não, e da relação que você mantém com todas as pessoas, né? Eu não encontro... Mas você é família, você é família. As pessoas que têm família não podem reclamar. Um dia um jornalista, outro dia no meu consultório, perguntou, o que você quer para você no ano 2006? Eu não quero mais nada, eu já tenho tudo, entendeu? Eu quero para os meus amigos, para o Brasil, para a Londrina. Isso sim, que está precisando, né? E parabéns pela homenagem que você recebeu esta semana no Yacht Club de Londrina, que o nosso amigo JB sentiu-se orgulhoso por ter homenageado você como o esportista do ano, né? E eu fiquei muito mais longeado, você precisava ver meu coração na hora. 130, e fala que coração de cardiologista não sofre as emoções da adrenalina, isso é conversa fiada. Nós temos, ó, a mesma carne, os mesmos sentimentos. Mas foi uma homenagem muito bonita da Fundação de Esportes. Obrigado, professor Marival, obrigado, Dedé, obrigado, Londrina. Isso é um pouco que a gente pode fazer pela cidade, né? É, porque você já liderou natação, que eu me lembro, no tempo da Acel, futebol suíço, futebol do Londrina, o basquete, o golfe. Ajuda também a handbol, futebol de salão, karatê, é, tudo que pede a gente dá uma mãozinha. Não custa nada, né? Verdade, a gente tem que ser participante. Muito obrigado, Marfalda. Feliz Natal pra você e toda a sua família. Pra você e pra todo o seu público. Você conhece o Olinto Lemos? Muito.